Eu sei que eu matei o jungle né cara Matei o jungle e tipo tirei a Riven da fight Ela gastou tudo em mim Enquanto eu matava um cara, tinha um outro cara que tava em cima de mim Não no mau sentido Em cima de mim, em cima de mim Tipo em cima de mim e me batendo né Tipo assim Como é que eu posso dizer cara Dei um dano Desviei um pouco do dano do EZ O Drake resetou Eu vou dar uma pressão no top Isso sim Estou passando a torre de mim